O que é isso? Ó, a gente se compromete a levar um jogo de qualidade pra vocês. Toma, tá ligado? E tá aqui. E eu tô ansioso pra jogar, porque eu torço muito pelo cenário de games brasileiro, sabe? Eu quero muito que a gente ganhe muito reconhecimento lá fora. E eu acho que com esse jogo a gente vai conseguir, mano. Tô hypando vocês demais, né? Mas é que realmente o jogo... Eu já joguei ele, inclusive, numa versão bem no comecinho. Puts, incrível, né? Ó eu aí. Ei, ei, ei. Eita, peraí que o gráfico tá chorando um pouquinho. Tá, era só no comecinho. Boa. Qual que é o nome do personagem, né, mano? Porque no GTA tem os nomes lá, né? Carl Johnson. Nico Bellic. Aqui é o quê? Jorge, tá ligado? Vamos ver, vamos entender, mano. O jogo já trouxe a gente pra cá. Opa, tinha pessoas antes? Eita, aqui, ó. Imposto é robô. Que crítica social foda. Deixa eu ver, dá pra dar um pau nessas pessoas? Moça, não vou te bater, mas vou bater nesse daqui, ó. Irmão, você não tá vendo que você tá... Meu Deus do céu. Peraí, mano. Eu tô só testando. Ai, desculpa aí, tá vendo? Tô tentando fazer uma gameplay e você tá aí, ó. Opa. Boa, ganhamos 26 conto. Batendo em gente inocente. Olha o sanguinho no chão aqui, ó. Isso daqui é Brasil demais, mano. Aqui, ó. Parede de tijolinho assim, ó. Brasil pra caramba. Olha as caixas d'água. E aqui tá escrito outra frase que eu acho que foi Platão que disse. Que a educação nos ensina a pensar e agir e não a obedecer. Peraí. Opa, uma Kombi. Boa. Lá vai ele. Olha o jeitinho dele. Esse cara, ele manja pra caramba. Vai embora. Lindo demais. Olha o nó de Kombi. Já bate nessa Hilux aqui. Dane-se. Vamos ver como é que tá o sistema de quebragem das coisas. Não sei, mas tocou o alarme. Vamos embora daqui. Aqui, 40 por hora. Olha as plaquinhas brasileiras, mano. Beta. Família beta. Não tá falando da gente, não, família. Porque aqui o negócio é alfa. A gente é alfa, né? Não, tio. O que você tá olhando pra mim? Ah, você não tá olhando pra mim com essa cara de quem tá fumando maconha. Eu vou ter que bater. Eu vou ter que agredir, mano. Eu tava de boa na minha. E vocês vêm assim, ó. Fazer esse tipo de coisa. Me desmerecendo. Ai, confronto de criminosos aí não é legal. Ai, legal. Preciso ficar armado, inclusive, hein, mano. Quem é que vai me dar uma arminha aqui? Nossa, os caras tiraram 377 reais, meu. Ué, mas o SUS não é de graça, mano? Vamos ver. Então vamos sair daqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui, alguma coisa. Não, eu só tenho mão. Oi, moça. A senhora pode me dar uma moral? Olha por onde anda. Que que é isso, moça? Eu vou te ameaçar, hein. Como é que é? Como é que é? Olha o dublador. Sabe com quem tá mexendo, mano? Você tá bêbado. Eu não tô bêbado, não, mano. Deixa eu ver. Y é defensivo. O que que eu fiz pra ela ficar com tanto medo, assim? Eu tava conversando na moralzinha com ela. Opa, amanheceu. É o mesmo céu de Ribeirão Preto, mano. Aí vocês vão falar, Tete, todo céu é igual. Não é. Isso daqui é um céuzinho de interior, tá ligado? Você consegue respirar um ar limpo. É diferente daqui de São Paulo, que é meio complicado, né? Não. Esse carro aqui não é carro brasileiro, mano. Não sei se eles poderiam colocar marcas de carros brasileiros, né? Acho que eles só compiam a estética, tá ligado? Olha o Uno. É um Uno bem velho. Olha, tem um Fusca. Meu pai adora um Fusca. Aqui deve ter uma yamarrazinha. Deixa eu pegar aqui, mano. Olha o Gari. Olha o Gari com a roupa de Gari. Calma, velho. Tô só tranquilo. Eu tô tranquilo, Gari. Vambora. Olha os quebra-mola, agora que eu vi. Aqui é o quê? Condomínio céu azul. Se bobear, vou enfiar o pau no teu. Tô zoando. Ô, 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 ô. Ô, moça. Que isso? Ela deu uma reladinha na minha moto. A solução de vida pra ela foi simplesmente sair do carro. Olha o outro, olha o outro. Vai fugir também, quer ver? Gente, gente. Não precisa correr de mim. É só conversar, tá? A gente pode conversar, ó. A gente pode conversar na moral. Olha. Meu Deus. É só gente maluca que tem nessa cidade aqui. Moço, você tem arma, tá ligado? Você tem uma quadrada? É que eu tô precisando. Olha o carrinho do Gais. Ó o Gais. Vai ali da favela com a Vanessa Tanajura. Grande Vanessa Tanajura. Ai, moço. Desculpa. Desculpa. Eu tava olhando pro banner da Vanessa Tanajura. Nossa, aí foi triste, hein? Era seu filho? Tinha umas amigas da minha mãe que era desse jeitinho aqui, mano. Que essa cara. Vai lá no céu ver ele, tá? Deixa eu roubar esse fusquinho aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, ai, ai. Polícia. Ferrou. Vai, Fusca. A polícia. Filha da mãe. Cês tão louco da cabeça? Eu vou entrar no camburão. Merda, 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 merda. Pega a arma do policial, mano. Aqui, aqui. Toma, toma. Toma. Ah, isso daqui não é polícia. Toma, boa. Entra no camburão. Vambora, 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 vambora. Como é que eu ligo? Nossa, subiu mais um grau de polícia. Como é que eu ligo a sirene? Não sei. Ah, não é o F, burro. Ué, que sai do carro. Mano, eu vou tomar bala aqui porque eu não tenho mais... Eu não tenho nem a porta. Vambora, vamos sair daqui. Tem outra. Olha, policial. Sorry. Merda. Ai, merda. Mais um. Tchau, polícia. Aqui a gente vai pra outra cidade? Vamos pra cá. Meu Deus, meu Deus. Vamos cair na água. Ferrou, ferrou. Merda, 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 merda. Tamo bem. Vamos viajar, mano. Você conseguiu despistar a polícia, mas seu nome ainda é conhecido pelas autoridades. Cometer mais crimes em curto espaço de tempo fará com que você fique procurado com o mesmo nível de antes. Então eu vou ficar lá suave, mano. Tranquilinho. Eu vou pra onde Deus me levar. Ah, tá. Aqui já é o fim do mapa. Ele me spawnou de volta pra cá. Boa. Meu Deus. Esse carro, ele vai explodir. Então, já que esse carro vai explodir, eu vou terminar de explodir ele agora. Batendo ele aqui, ó. O mais forte possível. Não tem velocidade. Beleza. Sai agora. E maceta, tiro nele. Maceta, tiro nele. Ai, meu Deus. Confronto de criminosos. Não, não precisa. Gente, ai. Já tomou um headshot, tá ligado? Você já vai tomar também. Me dá a arminha que você tava aqui, porque eu tô vendo que ele tá com uma arma boa. Boa. É isso. Ai, cachorro. Não, cachorro. Eu não quero te matar. Fica longe. Não, 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 não. O cara não tem medo de criminoso, mas tá morrendo de medo de um cachorro. Deixa eu ver. Objetivo. 2 barra 20 criminosos eliminados pra conquistar o território. Ah. Tem que ficar matando os caras pra eu conquistar o espaço deles. Então, já vai tomando. Vem geral. Vem geral. Eu quero que venha todos. Venha todos. Cadê você? Bota a cabecinha. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê a cabeçola? Cadê a cabeçola? Cadê a cabeçola? Fala pra mim. Tá em choque, né, rapaziada? Cês tão em choque, rapaziada? Cola. Cola geral. Cola geral. Cola geral. Dane-se. Eu tô com 1.657 reais. Eu não sei pra que que serve o dinheiro ainda. Ai, ai, ai. Mano, mas tô com pouca vida, hein? Eu tinha que dar o jeito de recuperar essa vida ou comprar um colete à prova de balas. Mano, ferrou. Eu tô com um pinguim de vida. Um pinguim, pinguim de nada. É um tiro e eu morro. Calma aí, cachorro. Não me morde. Obrigado. Tem bola aqui. Consegui entrar nessa casinha? Não consigo. Falta 15, mano, pra eu pegar esse território pra mim. Nossa, agora tá vindo um bando, hein, mano? Será que eu tanco? Vamos ver, vamos ver. Eu nem vou tentar atirar de longe porque não acerta. Quer ver? Olha lá, não acerta, ó. Aí, ó, não acerta. Toma. Toma. Ô, tô vendo que tá vindo uma bolinha grande ali, hein? Não sei o que que é isso, mano. Mas falta 7 pra gente comandar esse território aqui. Cadê? Os caras vão vir por hoje. Pela esquerda ou pela direita? Opa, 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 opa. Toma, toma, toma. Falta 5 só. Só 5, só 5. Ah, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, não, não. Lá vai eu pro SUS de novo, mano. Ok. Tamo com 2.793 e mantenho minhas armas aqui, mano. Graças a Deus. Os médicos olham e falam, ó, ele tá com uma pistola, ele tá com outro fuzil. Libera ele, vai e deixa. Gostosa, até a última gota. 7,60. Caro, hein, mano? Um litrão de cerveja. Meu Deus do céu, mano. Aumentou tudo com essa inflação. Olha os caras de bar. Nossa, isso é muito minha cidade, velho. Não é possível. Eu adoro isso daqui, mano. Deixa eu ofender alguém. Gratuitamente. Sua puta, velho. Enfim, vamos comprar umas roupinhas novas no Visu? Vambora, mano. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra mim. Vamos ver. Ó, deixa eu ver. Começar com um bonézinho, ó. Toca. Boné laranja. Boné HN. Boné preto e branco. Deixa ele sem boné por enquanto. Mais um óculos. Acho que... Vou meter um Julietinho. Comprei. Camiseta. Vamos ver. Metei uma camiseta de time aqui, ó. Boa, vai jogar ou não? Que isso, mano. Calma, velho. Olha isso aqui. Conhece, família? Ordinais MCs. Vou comprar. Bermudinha. Vamos ver. Metei uma pretinha básica. Tem crocs, meu Deus do céu. Metei um crocs. O cara vai ficar... Putz, ele vai correr, vai pular muro de crocs, vai dar um chulé nesse maluco. Então é isso. Vambora. Agora, meu Deus do céu. Mulheres, acalmem-se. Tá ligado? Deixa eu já pegar essa motinha aqui, ó. E viver minha vida. Toma. Toma. Aqui o mapa, ó. Opa. Casa segura. Vamos pra casa então, né, mano? Vamos dar uma descansada porque, putz, hoje o dia foi cheio. Morri duas vezes. Comprei roupa. Lutei contra bandidos. Eu queria muito entender a história desse maluco, sabe? Pra saber o porquê que ele tá aqui nesse mundo, entende? Ó, as vielinhas. Onde eu moro. Deixa eu ver. Eu moro aqui em cima? Deixa eu deixar minha motinha aqui. Não, calma aí. No meio da rua não, né? Pelo amor de Deus. Sou bandido, mas eu também, eu ajo de acordo com a ética de trânsito. Deixa eu ver se é essa minha casa mesmo. Olha, mano. Minha casinha, velho. Minha TV. Ó, um pãozinho de forma aqui, mano. Confronto de criminosos. Confronto de criminosos por quê, meu amigo? Eu tô de boa dentro da minha própria casa. Olha aqui, mano. Um puxa saco isso. Mano, olha isso. Isso daqui é o template da casa brasileira. Sério, vocês não estão entrando na minha casa pra me matar, não, né? Vocês estão me obrigando a entrar no mundo do crime. Galera, seguinte. Vocês querem tomar bala? Então vocês falam. Eu não consigo dar bala nele aqui, mano. Meu Deus, meu, meu, meu Deus, meu, meu Deus. Toma. Mano, os caras querem furgar pra cima de mim na minha própria casa, velho. Toma, 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 toma. Por que que eu não consigo acertar os caras de longe? Calma aí, deixa eu subir na laje aqui que eu tenho mais visão dos malucos. Mano, os caras tá achando que carro sobe parede agora. E aí, ninguém vem mais? Tava de boa em casa. Vocês começaram a pancadaria. E agora? Não vai sustentar a gracinha? Ah, pelo amor de Deus. Ai, perdi vida. Nossa senhora parecida. Cuidado, mano. Ai, ai. Nossa, mano. Aí você pede também, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse carro daqui, mano. E aí? Vem mais ninguém? Posso descansar em casa, então? Em paz? Comer meu pão de forma? Olha aqui. Olha que da hora isso, mano. Aquelas academias ao ar livre, tá ligado? Mano. Muito detalhinho, né? Que os caras tão pensando em tudo. Eu achei isso incrível. Opa. Deixa eu já deixar essa motinha com caçamba lá na minha garagem. Pra eu poder trabalhar depois. Ah, tá. Se o portão abrisse, né? Mas não abre. Bom, família. Então é isso. Eu vou dar uma descansadinha aqui, comer um negócio e me preparar pra uma nova onda de... Olha o meu banheirinho. De guerra entre as facções. Demorou? É isso. Paz nas escolas. Paz na favela. É nóis. Um abraço. Tchau.